Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8 mais um flashback da temporada 2024, já que a temporada do tênis terminou, vamos trazer aqui mais um flashback trazendo o qualificatório para o Masters 1000 de Miami na sua primeira rodada, jogo realizado no primeiro dia de jogos, segunda-feira 18 de março de 2024, confronto envolvendo Diego Schwarzman da Argentina, cabeça de chave número 22, experiente Diego Sebastian Schwarzman que aqui enfrentou o tênis da casa, Zachary Svaida, em jogo, a sexta-feira melhor de três certos, todos com o tiebreaker, a TV8 vai trazer algumas pinceladas desta partida, vocês estão a partir agora aqui na companhia de Eddie Martinez na narração, já já teremos aí imagens da quadra Bunch Buckles, lá estão as imagens, vamos trazer aqui o que aconteceu a partir deste ponto da partida, 5x3 para Diego Schwarzman no primeiro set, o argentino que aqui tem a vantagem de uma quebra de serviço, ao fundo Zachary Svaida ao serviço, cometendo a dupla falta, 0x15, 9º game, primeiro set, 31 minutos de partida, 1ª rodada do qualifying do Masters 1000 de Miami, segunda etapa da série Masters 1000 da ATB, evolução na rede de Schwarzman, 15 iguais, Diego Schwarzman chegou a ser o número 8 com o seu melhor ranking em outubro de 2020 Enquanto que o Zachary Svayda chegava neste momento ao seu melhor ranking de número 136 Exatamente na data deste jogo, em 18 de março Olha Schwarzman nessa devolução de forehand, 30 a 15 Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Que traz para você imagens do tênis onde você estiver Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações Letra, primeiro serviço O hábito de cadeira desta partida é Fergus Murphy da Irlanda Renomado hábito de cadeira no circuito Bola passada de Schwarzman de backhand Grande bola do argentino, 30 iguais Tratou fazer o approach com o Svayda na sua subida à rede Mas aí levou uma belíssima passada cruzada Apesar que ele não estava tão próximo da rede E acabou levando uma belíssima passada de backhand Hum, será que foi fora mesmo? Bom, aí são fiscal de linha eletrônicos Aqueles do sistema, enfim Bola fora de Schwarzman na devolução de segundo saque, 40 a 30 Aí é o Master's Milho de Miami Os fiscais de linha são através de sistema de som Ah, o sistema automático, né? Sistema eletrônico que aponta as marcações O único e humano é exatamente o Fergus Murphy aí na cadeira E lá vai o Diego E lá vai ele fechando a rede fazendo o vôlei curto Excelente ataque do argentino para cima do estadunidense Essa está conferindo novamente a ação do Diego Schwarzman Que partiu para a rede e fez um belo vôlei curto Quarenta iguais no placar O Zweider virou outra bela passada de backhand de Schwarzman Com isso o argentino chega ao setpoint no saque do adversário O letra primeiro serviço Quadra batbuckles Do complexo tenístico montado no Miami Gardens No estádio do Miami Dolphins da NFL Aí o batimento do Zweider E aí o Schwarzman não teve nenhuma dificuldade Ela chegou na mão dele Winner de backhand Para vencer o primeiro set de batida 6 a 3 1 a 0 para o argentino Primeira rodada Do quali do Miami Open O Masters 1000 De Miami O segundo set foi levado às últimas consequências Teremos o tiebreak 6 a 6 Uma quebra de serviço para cada jogador Após 1 hora e 28 minutos de partida O segundo set com a duração de 53 minutos Começa servendo o tiebreak Diego Schwarzman da Argentina Saque aberto do Schwarzman E o Winner na sequência E vamos O que dijo O que dijo Ele tem que esse senyor O Winner de Schwarzman Para fazer 1 a 0 A partir deste momento Os jogadores Terão à disposição Serviço A cada 2 pontos jogados Servindo agora Zéquerra Isvaida Zéquerie O narrador O que que é com você Segundo serviço Zéquerie Isvaida Esse senyor That's it Neste relativamente longo rally O Schwarzman acabou falhando Nesta última devolução 1 a 1 Jogos de desempate Na temporada 2024 São poucos O Schwarzman com 2 vitórias e 2 derrotas O Schwarzman jogou apenas 1 E acabou perdendo Portanto é o segundo jogo de desempate Do Schwarzman na temporada Vamos lá na rede Do argentino 2 a 1 Para Zéquerie Isvaida Serviço novamente Com Diego Schwarzman O jogo de desempate Jogado melhor de 12 pontos É daquele que vence 7 pontos Com a diferença mínimo de 2 Vence o 7 Caso haja igualdade A partir da contagem De 6 a 6 O vencedor Será daquele Conquistar 2 pontos De diferença Apenas colocou o saque Em quadro O Schwarzman Boa Na linha do Isvaida E fora do Schwarzman Na sequência Não gostou nada Nada o argentino Que acaba Sofrendo Uma mini quebra Zéquerie Isvaida Lidera 3 a 1 3 jogos ao lado 3 pontos A 1 Schwarzman ao saque Bom saque No backhand Aplausos Da torcida argentina 3 a 2 Para Zéquerie Isvaida Que vai servir agora Contra a pede O Zéquerie Isvaida A bola encurtou De Schwarzman Após o serviço Do estadunidense E Isvaida Partiu para Winner De backhand 4 a 2 Isvaida Temos aí Temos aí a primeira Troca de lados Já que os primeiros 6 pontos Foram jogados Tecnicamente Chamado de Changeover Você está aqui na TV8 E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos Que traz para você Imagens do tênis Onde você estiver Inscreva-se no canal Curta e clique no sino Para obter novas Notificações Obter novas notificações Receber novas notificações Enfim Os vai dar o saque Segundo serviço Grande Bola do Isvaida Bola profunda Próxima linha Bela devolução De backhand Por parte do Isvaida Que faz agora 5 a 2 Eu vi um boludo 5 a 2 Isvaida Mais uma mini quebra Em favor do estadunidense Não, perdão Ele manteve o saque Na verdade A bola tocou na linha A fiscalização eletrônica Não apontou nada Acho que deve estar Queixando o Schwarzman De não ter sido Apontado a bola fora Outra bola no limite E estava conversando A pouco Com o Fergus Murphy Bela ataque Do Schwarzman E o forçado E o forçado Svaida Boa jogada Agora do Agente Amo Descontando A desvantagem Reduzindo a diferença 5 a 3 Svaida Aí lá no fundo Apareceu a marcação Do close call Mas foi tão close Assim Mas saiu bastante Muito claro Que isso Ai 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 Ainda ao serviço Ainda ao serviço Diego Schwarzman Que busca uma vitória Na chave principal Nesta temporada Ele inclusive perdeu Dois torneios importantes Na Argentina Em Córdo Banha e Buenos Aires O Argentina Alta Nesta temporada Encortou a devolução De saque Do Schwarzman E o Schwarzman Fez a win Para os aplausos Da galera Os aplausos Da lenteada Argentina Cicenior Schwarzman Lidera 5 a 4 E caso Mantenha o seu serviço Nos próximos dois pontos Vencerá o segundo set E levará para O terceiro decisivo Boa devolução Do Schwarzman Na direção Do corpo Do Zweider Boa bola Do Zweider Outro bom ataque Schwarzman Se aguentando Que tal do outro lado O Schwarzman Olha o sufoco A bola estava passando Do ponto Do Zweider Que acabou Dando uma madeirada Na tentativa Do smash Ai 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 O Schwarzman Se aguentou Com o pode E conseguiu Que lutador O Schwarzman 5 a 5 Jogo de empate Segundo set Agora parece O Schwarzman Ele está voltando Mini quebra devolvida Mas ainda ao saque O estadunidense O grande bola Do Zweider Excelente jogada Do Zweider Atacando O Schwarzman Que acabou Dando uma madeirada Não se conforma O argentino O Zweider Lidera 6 a 5 E tem set Point Primeiro set Vencido O Schwarzman 6 a 3 Após 35 minutos De jogo Já estamos Aproximando Da marca De 60 minutos De partida No segundo set Serve Diego Schwarzman Para salvar O segundo set Apenas colocou O saque Em quadra Erro de Zweider E o Schwarzman Desabafando Vamos Come on Acho que ele gritou Come on Dessa vez Tudo igual 6 a 6 Vamos A segunda Troca de lados Mais 6 pontos Foram jogados No jogo Desempate Tivemos Vitória Brasileira Na primeira Rodada Do qualifying De Miami Foi exatamente Por parte Do Thiago Zybotwild O brasileiro Entrou com Camisa-chave Número 1 Desta competição Deste torneio Qualificatório E venceu Damir Zungur Da Bosnia E Herzegovina Do 6462 Ainda ao serviço Diego Schwarzman Segundo saque É isso aí Saque bem aberto E se atrapalhou O Zweider Na tentativa Do retorno 7 a 6 Para Diego Schwarzman É Netpoint Apesar de que O saque Está na mão Do Zachary Zweider E é Segundo serviço Complicou um pouquinho Mais Para o estadunidense Limite Erro De Zweider Na tentativa Da paralela Mal afora Comemora muito Vence o jogo Diego Schwarzman Da Argentina Cabeça 22 Do Qualy Em Miami Na vitória Sobre Zachary Zweider Dos Estados Unidos Da América Por 2 7 a 0 6 a 3 E 7 a 6 Com 8 a 6 No tiebreak Celebra Diego Schwarzman Com La Rente Torre Vitória De Schwarzman Que avança Segunda rodada Do qualificatório Do Masters Masters 1000 De Miami Temporada 2024 Segundo evento Da temporada Da série Masters 1000 Da ATP Boa vitória Do Schwarzman Que quando Entrou No torneio Ele entrou Com cabeça chave Número 22 Por ter sido Instalado Com ranking De Número 122 Na semana De 18 De Março De 2024 Boa vitória Do Schwarzman Que avança Segunda rodada E terá pela frente Na rodada final Neste caso Do Vale A Arthur Hinder Nash Da França Que entrou Com cabeça 5 Portanto Um jogador Mais qualificado Bom teste Para o Schwarzman O Hinder Nash Que venceu A Blaze Bicknell Da Jamaica Que entrou Como convidado Da organização 6464 Esta foi A reportagem Flashback Que destacou O momento Do quali Do Miami Open 2024 Que você conferiu Nesta reportagem Nessas pinceladas Aqui na TV8 Vocês estiveram Aqui na companhia De Edmar Bines A Nasson Muito obrigado Por assistir na TV8 Um abraço a todos E até Uma próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau